Olá, bom dia. Está começando o Eldorado Expresso com os principais destaques nesta quinta-feira nas plataformas do Estadão. Oi, Carol, bom dia. Bom dia, Raíssa e bom dia a todos. E a gente continua de olho na cúpula dos BRICS. Reunião que ocorre em Brasília com os chefes de Estado de cinco países, o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul e que vai tratar de vários assuntos, inclusive econômicos. Vai ter duas sessões agora nesta quinta-feira, uma fechada e outra aberta. Deve sair um documento ao final do encontro, um comunicado, uma carta dos países envolvidos e possivelmente tratando de temas econômicos e da geopolítica mundial também. A expectativa é de investimentos de infraestrutura porque na pauta também há uma reunião desses líderes com o banco de desenvolvimento do BRICS. O banco foi criado lá em 2014 e que vai financiar e tem financiado projetos de investimento em infraestrutura nesses países. Tudo isso num contexto em que o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou de uma área de livre comércio entre Brasil e China. Mas lembrando que para isso é preciso haver uma aprovação da parte do Mercosul para que o bloco entre como um todo nessa eventual área de livre comércio. A gente acompanha tudo com a nossa reportagem lá em Brasília. A gente continua na seara internacional falando sobre a Bolívia porque a Janine Anhês, a senadora, mal se declarou presidente do país, mas também fez um ato bastante simbólico ontem, uma aproximação com os militares. A gente tem relatos disso, inclusive numa conversa que a gente teve hoje no Jornal Dourado, na Rádio Dourado, com o enviado especial do Estadão, Ricardo Galhado, que conta um pouquinho sobre a tensão em La Paz e também como a religião tem sido usada para estender, ainda esticar um pouquinho mais essa corda. Bom, ontem teve um ato simbólico que foi a colocação de novos nomes ali nas Forças Armadas, nos postos principais. A presidente também foi fazer uma homenagem a um general morto, enfim, uma articulação grande. E do lado de fora, do Palácio da Presidente, teve uma grande manifestação, um confronto, uma deflagração de uma quase guerra campal entre os apoiadores de Evo Morales e também as Forças de Segurança. Evo, que está no México, exilado, falou também que pode voltar a qualquer momento para o país, desde que ajude a pacificar os ânimos. Outro destaque internacional do dia é o início do processo de impeachment contra o presidente americano Donald Trump na Câmara dos Deputados, com os primeiros depoimentos sendo tomados em audiência pública e inclusive transmitidos ao vivo. Ontem foram ouvidos dois diplomatas de alto escalão, um deles, o diplomata, o veterano diplomata William Taylor, que disse que ocorreram manobras e que tachou de loucura até o que Donald Trump teria feito, do que ele é acusado de incitar o governo da Ucrânia a investigar o adversário político dele do partido democrata Joe Biden. Isso tudo gerou muita controvérsia ontem e é uma reação do próprio presidente Donald Trump já, dizendo que os primeiros depoimentos foram uma piada e que está havendo uma caça às bruxas. Falou também um pouquinho sobre o Brasil, porque uma empresa americana que analisa as imagens de satélite concluiu que não há como se aferir que foi o Bubulina, o navio grego, que poderia ter causado o derramamento de óleo que está atingindo agora as praias brasileiras. Teve um levantamento feito por essa empresa que conversou com o Estadão com exclusividade e disse que inclusive não entende por que a Polícia Federal está investigando esse navio que passou de uma certa distância aqui da costa brasileira. Enquanto isso, o petróleo continua chegando às nossas praias. Pegou a região nordeste, está chegando ao sudeste. No Espírito Santo já tem inclusive um santuário de tartarugas correndo risco. No esporte, dois destaques. O primeiro deles para o jogão de ontem entre Vasco e Flamengo. Flamengo e Vasco 4x4 no Maracanã. Com esse resultado, não tem a possibilidade de o Flamengo já conquistar o título de campeão brasileiro antes da disputa da final da Libertadores no sábado da outra semana de 23 contra o River Plate da Argentina. Para conquistar o título antecipado, o Flamengo tinha que vencer o Vasco ontem, vencer o Grêmio no fim de semana e torcer para o Palmeiras não ganhar do Bahia. Então, está bem encaminhado o título, mas ainda não é nesse fim de semana. Outro destaque do esporte vai para a Fórmula 1, que chegou a São Paulo. Domingo tem o Grande Prêmio do Brasil e o ex-campeão Lewis Hamilton deu uma declaração favorável à realização do Grande Prêmio aqui em São Paulo, manutenção aqui em São Paulo e não a essa disputa com o Rio de Janeiro, com a construção de um novo autódromo. O Hamilton disse que construir um novo autódromo significa derrubar árvores e por isso ele é contra. Falar um pouquinho também sobre um grupo feminista russo que vai se apresentar aqui no Brasil, e na verdade em Brasília. O Pussy Riot está com uma agenda, não coincidentemente, em Brasília, vai se apresentar em Brasília, onde acontece também a Cúpula dos Brics. Você deve se lembrar desse grupo porque alguns integrantes invadiram a final da Copa do Mundo na Rússia, em protesto contra Vladimir Putin, que está também participando da Cúpula em Brasília, e acabou, enfim, perturbando o jogo lá entre França e Croácia. A pauta, na verdade, da líder entrevistada inclusive pelo Estadão, a Nádia, é justamente uma preocupação contra o crescimento da direita no mundo e como isso pode interferir na conquista de novos direitos, de novos espaços pelas minorias e também pelas mulheres. Estes e outros assuntos você acompanha nesta quinta-feira nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia para você! Até! Legenda por Sônia Ruberti